Você sabe de onde eu venho, venho do mundo recheio, Nas selvas dos cartezais, da boa terra do corpo, Tá chupando de um recupo, dois é bom, três é demais, Venho das praias sedosas, das montanhas alterosas, Do pão, 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 serigal, as margens, três, mais dozinhos, Dos verdes mais bravinhos, na minha terra natal. Por mais terras que eu percorro, não permita a Deus que eu morra, Sei que longe, para lá, sei que leve, por divisa, Esse bem que simboliza a vitória que virá, Nossa vitória final, que é a mira do meu cruzeiro, A lação do meu jornal, a água do meu cantinho, As asas do meu ideal, a glória do meu Brasil, Eu venho da minha terra, da casa branca da serra, E do ar do meu sertão, eu venho da minha Maria, Cujo nome principia, na palma da minha mão, Braços mordos de moema, Bárreos de mel e da serra, estendidos pra mim, Oh, minha terra querida, A senhora aparecida, E do senhor do bom fim, Por mais terras que eu percorro, não permita a Deus que eu morra, Sei que longe, para lá, Sei que leve, por divisa, esse bem que simboliza a vitória que virá, Nossa vitória final, Que é a mira do meu cruzeiro, A ação do meu jornal, A água do meu cantinho, As asas do meu ideal, A glória do meu Brasil, Você sabe de onde eu venho, É de uma patria que eu tenho, Do bojo do meu violão, De um enorme coração, Deixei lá atrás meu terreiro, Meu irmão que eu venho, Meu irmão que eu venho, Meu pé de jacaranda, Minha casa pequenina, Anual com a colina, Pode cantar o sabiá, Por mais terras que eu percorro, Não permita a Deus que eu morra, Sei que longe, para lá, Sei que leve, por divisa, Esse bem que simboliza a vitória que virá, Nossa vitória final, Que é a mira do meu cruzeiro, A ação do meu jornal, A água do meu cantinho, As asas do meu ideal, A glória do meu Brasil, Venho do além desse monte, Que ainda azul no horizonte, Onde o nosso amor nasceu, O rancho que tinha ao lado, O coqueiro que foi dado, De saudade já morreu, Veio do verde mais belo, O mais dourado, amarelo, Mas o mar cheio de luz, Cheio de estrelas corteadas, Que se a joelhão descontadas, Fazendo o sinal da cruz, Por mais terras que eu percorro, Não permita a Deus que eu morra, Sei que longe, para lá, Em que leve por divisa, Esse bem que simboliza a vitória que virá, Nossa vitória final, Que é a mira do meu cruzeiro, A armação do meu jornal, A arma do meu cantinho, As asas do meu ideal, A glória do meu Brasil, A glória do meu chin, A glória do meuginho, A glória do meu penal, E a duas a carras do meu rosto, A glória do meu pai, A glória do meu pai, A glória do meu papá, A glória do meu filho, Amém. 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 A terra do corpo, tá chupando de um recupo, dois é bom, três é demais. Venho das praias sedosas, das montanhas alterosas, do pão quanto serigal, das margens frescas dos rios, dos verdes mais bravios, da minha terra natal. Por mais terras que eu percorro, não permita a Deus que eu morra, sei que longe em Paraná, sei que leve, por divisa, esse bem que simboliza a vitória que virá, nossa vitória final. Ó minha terra querida, a senhora aparecida, que é do senhor do bom fim. Por mais terras que eu percorro, não permita a Deus que eu morra, sei que longe em Paraná, sei que leve, por divisa, esse bem que simboliza a vitória que virá, nossa vitória final. E é a mira do meu fuzil, a ação do meu fornal, a dor do meu cantinho, as asas do meu ideal, a glória do meu Brasil. Você sabe de onde eu venho, é de uma patria que eu tenho, do bojo do meu violão. De um enorme coração, deixei lá atrás meu ferreiro, meu igual que eu lhe fornei, meu pé de jacaranda, minha casa pequenininha. De um enorme coração, deixei lá atrás meu ferreiro, que é do senhor do bom fim. E é a mira do meu fuzil, a ação do meu fornal, a dor do meu cantinho, as asas do meu ideal, a glória do meu Brasil. Veio além deste monte, que ainda azul na horizonte, onde o nosso amor nasceu, o mancho que...